Atenção idosos é oficial agora veja como pedir um descontão na sua conta de luz Fala pessoal tudo bem com vocês eu sou Fernando você está no INSS sem segredo o novo canal do grupo INSS passo a passo voltado exclusivamente para o interesse dos idosos aposentados e pensionistas do INSS e o vídeo de hoje está imperdível atenção idosos é oficial mesmo agora é lei veja como pedir um descontão na sua conta de luz e sem mais enrolações vamos ao conteúdo de hoje olha só sancionada a lei que estabelece inscrição automática de famílias de baixa renda na tarifa social de energia elétrica ah mas eu não sou baixa renda como é que eu faço você está falando idosos fique até o final do vídeo que eu vou explicar explicar para vocês olha só tarifa se destina as famílias inscritas no card único que tenham renda mensal per capita ou igual a meio salário mínimo perceba que essa notícia aqui é oficial da câmara dos deputados tá do site da câmara dos deputados e ela diz o seguinte presidente jair bolsonaro sancionou sem veto nenhum a lei 14.203 de 2021 que simplifica a inscrição no programa de tarifa social de energia elétrica a nova lei obriga o poder executivo e as concessionárias permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição e energia elétrica a inscrever automaticamente veja essa parte automaticamente na tarifa social de energia elétrica os integrantes do cadastro único para programas sociais do governo o famoso cad único que atendam aos critérios legais para isso o governo deve manter o cadastro atualizado assim se uma família escrita no cad único de programas sociais do governo federal preencher os critérios da tarifa social de energia elétrica ela não vai precisar requerer o benefício simplesmente ela vai ser escrita automaticamente pelo governo a regra publicada no diário oficial da união da segunda-feira dia 13 é originada do projeto de lei 11.06 de 2020 do deputado andré ferreira aprovado definitivamente pela câmara dos deputados em agosto a tarifa social de energia elétrica conforme a lei 12.212 de 2010 se destina a famílias inscritas no cadastro único que tem renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo também tem direito as famílias que possuam entre seus integrantes quem receba o bpc tá tanto o idoso por isso que eu estou ressaltando quanto os deficientes a lei vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2022 então quem é que tem direito preste muita atenção porque não são só os idosos então compartilha esse vídeo o máximo que você puder deixa o like aí deixa o joinha agora para você não esquecer eu quero saber também nos comentários quanto você tá pagando de conta de luz deixa aí nos comentários que a gente quer saber a diferença e qual estado você mora vamos a quem tem direito família inscrita no cad único para programas sociais do governo cadastro único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional e aqui os idosos idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam o bpc benefício de prestação continuada conhecido como bpc luas tá e também famílias inscritas no cadastro único com renda mensal de até três salários mínimos que tem um portador de doença ou deficiência seja física motora auditiva visual intelectual ou múltipla cujo tratamento procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos equipamentos ou instrumentos que para o seu funcionamento demandem o consumo de energia elétrica os consumidores da subclasse residencial baixa renda são beneficiados com a isenção do custeio da conta de desenvolvimento energético e de custeio do programa de incentivo as fontes alternativas de energia elétrica além das isenções no restante da tarifa residencial são aplicados os descontos de modo cumulativo de acordo com a tabela abaixo olha só quanto menos você gasta mais desconto você tem se você gastar de 0 a 30 kWh você vai ter um desconto de 65% na conta se você gastar de 31 kWh até 100 você vai ter um desconto desconto de 40 por cento se você gastar de 101 até 220 vai 10 por cento de desconto se você gastar a partir de 221 kWh você não vai ter desconto nenhum então é um incentivo para que você economize e também tenha a redução na sua conta certo pessoal então repetindo aqui a família inscrita no card único para programas sociais do governo cadastro único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional idosos com 65 anos que recebam bpc ou deficientes e família inscrita no card único com renda mensal de até três salários mínimos que tem um portador de doença ou deficiência seja física motora auditiva visual intelectual e múltipla que você tem que fazer se você não tem o card único ainda procurar o centro de referência de assistência social o crás da sua cidade e fazer a sua inscrição no cadastro único para você a partir de janeiro de 2022 ter o seu desconto na conta tem novidade para o aposentado para o pensionista e também para o segurado do nss que é aquele que ainda paga o whatsapp do nss para aposentados e pensionistas pessoal muito importante essa informação que eu vou passar aqui para vocês que foi anunciada pelo ministro olha aqui preste atenção nessa imagem que vai ser muito importante que eu vou falar para vocês não caírem em golpes com relação a essa notícia olha só pergunto aqui para vocês de qual cidade você está assistindo a gente agora deixa aí nos comentários que é importante a gente saber para fazer vídeo para vocês sobre benefícios locais do seu estado do seu município não deixa embaixo um abraço para gente e também de onde você está assistindo sem mais enrolações notícia fresquíssima carlos lupo que é o ministro da previdência que já falou que vai lançar o cartão do beneficiário e a gente está cobrando esperando disse agora no último apresentação dele que defende o uso da tecnologia para avançar o atendimento no nss e aí ele disse que uma das propostas é utilizar o whatsapp para comunicação direta com o cidadão bastou ele dizer isso pessoal que já proliferou um monte de notícia a respeito nss vai usar whatsapp para informar aposentados e pensionistas sobre perícias pedidos de benefícios enfim é o que mais a gente tem hoje de notícia se você digitar INSS busca notícia vai puxar a notícia oficial e esse monte de notícia aqui que gerou um monte de pergunta aqui para gente sobre isso a notícia é verdadeira a notícia é verdadeira inclusive esse primeiro print aqui é do site oficial do nss gov.br e aqui a notícia do portal extra enfim no globo saiu uma série de portais saiu isso mas o que diz a notícia eu quero mostrar para vocês como vocês vão saber se é o INSS mesmo que está entrando em contato ou se é um golpista porque essa notícia soou como música para os golpistas é isso mesmo o INSS vai entrar em contato em whatsapp então eu vou fingir que eu sou o INSS para aplicar um golpe nos aposentados e pensionistas mais um então vou ensinar você aqui a não cair nesse golpe olha o que diz a notícia primeiro o INSS e o ministério da previdência social devem começar a usar whatsapp para informar os segurados sobre serviços como agendamento de perícias andamento de pedidos orientações gerais sobre auxílios aposentadorias e pensões então pelo que eu entendi não vai ser só para segurados aqueles que ainda tem um benefício vai ser para aposentados e pensionistas também para informar enfim data de recebimento algum problema no benefício e aí a gente vai ter essa comunicação com um whatsapp que também deve ter uma função robótica né caso você queira solicitar alguma coisa o anúncio foi feito na segunda-feira dia 17 pelo ministro da previdência e a gente estava aqui estudando essa notícia para trazer em miúdos para você Carlos Lupe durante uma reunião com os gestores do INSS em Fortaleza anunciou no encontro ele afirmou que a ferramenta será testada por um mês temos mais celulares do que pessoas todo mundo se comunica hoje pelas mensagens se conseguirmos utilizar essa ferramenta vamos melhorar sensivelmente a comunicação com o cidadão o aplicativo será testado por um mês como uma ferramenta de interação com a população então primeiro não começou ainda segundo vai ser testado agora Lupe disse ainda que o governo firmará fazer acordos com outras pastas com os ministérios da saúde desenvolvimento social desenvolvimento agrário além da marinha para compartilhamento de dados de outras bases cadastrais como cadastro único famoso cad único segundo ele isso pode auxiliar em demandas de benefícios como seguro defesa pescador artesanal ainda não está claro quando a fase piloto irá começar nem se o serviço será disponibilizado primeiro a um grupo específico de segurados ou beneficiários determinados estados ou regiões do país ele só soltou assim como ele soltou o cartão benefício mas não deu detalhes mas a minha preocupação é os golpistas já estão utilizando essa informação e eu vou te ensinar a se defender contra olha só além disso o governo ainda não definiu se apenas o INSS e o Ministério poderão entrar em contato com a população ou se o WhatsApp né o contato de WhatsApp do governo também poderá ser procurado pelos segurados ou seja não só o governo enviar mas você também poder falar com o INSS através de um número de WhatsApp segundo a pasta os detalhes ainda não estão ainda estão em discussão internamente fontes do Ministério afirmam que os recursos da plataforma estão sendo avaliados e que os estudos preliminares são para garantir a segurança dos beneficiários no uso da ferramenta o INSS já fez vários alertas sobre golpistas utilizando o nome do Instituto então como é que você vai saber se o INSS está entrando em contato com você ou não olha só hoje assim como nas outras redes sociais como a gente vê aí você que usa Instagram você que usa o Facebook você sabe quando o perfil de uma pessoa é verdadeiro porque ela tem aquele simbolozinho no caso do Instagram por exemplo azul aquele vizinho de verificado o WhatsApp também tem o perfil verificado é um perfil apenas para empresas tá para empresas então o INSS vai entrar nessa categoria de WhatsApp Business caso entre né caso aconteça efetivamente e vai aparecer aqui para você do jeito que tá aqui Instituto Nacional de Seguro Social ou INSS mas tem que ter este perfil verificado verão não tem como facilificar isso não tem esse perfil verificado se aparecer aí você vai ver que é o INSS tá desconfiado passa a sua informação não responda procure uma agência ligue no 135 mas primeira coisa que você tem que ver é se o perfil é verificado com esse vizinho aqui se for primeiro passo para você confiar e investigar mais se está tudo correto então primeiro a notícia se proliferou hoje ainda não tá em andamento né ainda não tá em funcionamento na verdade o projeto está em andamento mais os golpistas vão utilizar dessa informação porque as pessoas tendem a ler apenas os títulos e os títulos das matérias estão dizendo INSS vai utilizar o WhatsApp para entrar em contato com os beneficiários com aposentado com pensionista com o segurado então tome muito cuidado a gente tá trazendo essa notícia para vocês peço que é por ser uma informação de utilidade pública vocês compartilhem nos grupos do WhatsApp deixa um joinha aí para nos ajudar a divulgar esse conteúdo que vai evitar que muita gente caia em golpes contra aposentados os pensionistas beneficiários do INSS em geral certo pessoal essa semana a gente trouxe um vídeo também da matéria do Fantástico com relação aos golpistas que nem estão utilizando mais o contato com o segurado eu vou deixar no final aqui para vocês assistirem caso vocês não tenham assistido fiquem atentos eu explico certinho como você verifica no meu INSS se seu benefício foi algo de fraude se não foi se seu pagamento está ok vou deixar aqui no final agora para vocês assistirem certo eu agradeço muito audiência um forte abraço e até o próximo INSS sem segredo E aí